Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Lima. Bom pessoal, o vídeo de hoje é mais um daqueles sábados que eu saio para almoçar com o Valério e a gente aproveita para fazer a reposição das compras aqui de casa, tá bom? Não vai ter preço a preço, eu vou mostrar o total no final, aquilo que eu me lembrar do preço eu falo, o preço que tiver no produto eu falo, porque se você não tiver interesse de ver esse tipo de vídeo, já convido você a não assistir, tá bom pessoal? Para depois não gastar o tempo de vocês, tá certo? Então vamos lá, de mistura para reposição nós compramos um frango resfriado da marca Alice, e esse frango tem 2 quilos, 122 gramas, a gente pagou 10,59 no supermercado Semar, tá bom pessoal? Da marca Seara nós compramos alguns steaks, tá? Para aqueles dias rápido, coloca na e-fryer, rapidinho faz, então temos 2, 4, 5 steaks, tá bom pessoal? Compramos uma plaquinha de contra filé, ele tem 964 gramas, custou R$22,16, tá bom? Tá bonito? E essas bandejas ficam prontas logo na entrada do supermercado Semar, tá bom pessoal? Compramos algumas carnes de hambúrgueres da marca Texas Burger Seara, tá bom? Compramos 2, 4, 6, 8, 10 carnes de hambúrguer, tá bom pessoal? Compramos salsicha, e aqui tem 902 gramas, R$6,30 e é da marca Perdigão, tá bom? E aí pessoal, para os dias rápidos, vocês podem fazer um hambúrguer na e-fryer, um steak na e-fryer, sugiro o frango vocês fazerem o peito separado das outras partes do frango, que me pediram para sempre que eu fizer compra de supermercado, dar esse tipo de dica, tá bom? O contra filé você pode fazer na e-fryer, eu só tempero o meu com alho e sal grosso e levo para a e-fryer E se for fazer na frigideira eu faço do mesmo jeito, só que na e-fryer eu selo com manteiga e na frigideira também eu selo com manteiga, tá bom? Pode ser manteiga, pode ser margarina A salsicha a gente usa para fazer molho e para fazer hot dog Aqui eu tenho a linguiça, a gente faz ela como se fosse uma fritada com temperos e coloca no feijão também Aqui o charque da Friboi O charque da Friboi foi R$13 E a linguiça R$7,90 pessoal, 494 gramas, tá? E aqui o charque ele vem meio quilo, tá bom? Charque é o dianteiro E compramos o bacon da marca Semar, tá pessoal? E custou R$4,89 R$288 gramas R$288 gramas, R$4,89 Eu uso o bacon para feijão Vou fritar um bife, eu frito o bacon primeiro e depois eu frito o bife junto Para pegar sabor, essas coisas Bom, então de mistura foi isso aqui que eu comprei E agora vamos aqui essas bebidinhas Valério sempre gosta de comprar esses tônicos aqui, ó Sim, gin, tonic ice Foi R$2 e quanto, filho? R$2,29 R$2,29 E esse aqui é o de açaí ice, tá pessoal? Então ele comprou três Comprou também uma vodka, que ele gosta de tomar as bebidinhas dele E aqui eu comprei uma soda Uma Pepsi, tem mais, eu vou achar já e mostro para vocês É R$1 cada A vodka foi quanto, filho? Tá em promoção R$6,99 R$6,99 A Cleibon, eu não lembro quanto custou Essa é a minha preferida Apesar de o povo achar que não presta Eu gosto é dessa O italac, o leite também não lembro quanto estava Tá, é, o italac semi, tá pessoal? A banana também eu não lembro Da terra, eu comprei quatro Comprei também, é, mais ou menos umas oito Bananas da prata, mas também não lembro o preço A batata, o quilo, tava R$1,99 Não sei quanto deu aqui Mas tava R$1,99 E eu comprei umas grandinhas Talvez eu faça uma receita aqui no canal, tá bom? Com elas Aí comprei cebola Comprei três Comprei um pouquinho de alho pra enterar os que eu tenho Tudo aqui é pra enterar os que eu tenho É, Valério pegou limão Peguei duas mangas É, peguei goiaba Quatro goiabas Peguei alguns tomatinhos Que eles estavam pequenininhos Do jeito que eu gosto Cortou, acabou É, peguei essa pimentinha que eu gosto de temperar meu arroz É, pimenta cambuci Eu chamo ela de pimenta de cheiro Duzentos e dez gramas É, de hortifruti Essas coisas foi isso E comprei um feijão Se eu não me engano Ele tava R$4,49 Se eu não me engano E eu não conheço essa marca É, cinco estrelas Não conheço não essa marca Bom, pessoal Aí comprei um creme de leite Tava R$1,99 Da Quatar Comprei um Rexona Tava R$7, alguma coisa Tipo R$7,89 Que é o que eu gosto Comprei o... O fermento em pó Ele tava acho que R$1 Se eu não me engano Foi R$1,80 Pessoal Não lembro direito E aqui tava R$5 E alguma coisa também a real Mas também não vou lembrar os quebrados Mas não passa de R$6, tá bom? Molho de tomate Tarantela É... Quanto bom? R$1,05? R$1,05 R$1,05 Deixa eu ver quanto que vem nesse sachê R$340, tá? Eu acho que o Valério pegou mais Vou ver já E o sabão TIC São quilos Se eu não me engano Tava R$6,89 Pessoal Não tenho certeza Bom, pessoal Esse energético foi R$5,80 Valério acabou de falar aí comigo Da marca Bigator É o tipo energético Que o Valério gosta de tomar com a vodka E aí aqui tá os meus outros refri Eu queria aproveitar pra dar uma dica pra vocês É... Eu sou diabética Vocês sabem, né? E aí às vezes dá aquela vontade De tomar refrigerante Aí a gente comprava o refrigerante do grandão Pro dia a dia O que que acontece? Quando a gente não vai receber ninguém Compre o refrigerante do grande Aí eu não tomo muito Aí abre Depois sai Vai saindo o gás, né? E esse aqui É prático Porque você... No caso eu consigo tomar um só Né? E aí depois já elimina Né? Não vai ficar refrigerante lá Pra um tempão Que eu não bebo direto E aí É... É... Ficar lá perdido E sair gás Tá? Saiu gás Então a gente usa essa técnica aqui De comprar os pequenininhos Aí beber o cabô Às vezes eu bebo até de duas vezes E aí a gente acha tudo muito massa A gente acha mais prático Tá bom, pessoal? Então, é... Tem mais de dois Pepsi Um de Guaraná Já veio o preço nele Que é um real Aí eu comprei por R$4,89 Essa massa aqui de brownie Da dona Benta Tava com vontade de comer algo de chocolate Mais um molho que eu achei É... O Italac Você lembra o preço, filho? Leite condensado Esse aqui é R$2,99 R$2,99 Aí comprei um... Um biscoito maisena Eu acho que foi R$4,89 Da marca Zabé E aqui Valério comprou esse salgadinho Que vocês sabem que ele gosta, né? Da loja de R$1 Foi R$0,89, filho? R$0,89 o salgadinho? R$0,75 R$0,75 Então ele comprou o placar Cebola e salsa Placar de calabresa Placar de churrasco E placar de pimenta mexicana Tá bom, pessoal? E comprou esse aqui Esse R$1,00 É... O biscoito de polvilho salgado Da marca Tiba R$0,50 R$1,00, tá? É... E eu comprei nessa mesma loja Esses adesivos aqui Pro vídeo da gente de dicas Que eu tô fazendo aí Os tutoriais e guardando Pra ir soltando aos poucos A cartela custou R$2,00 E aguardem aí Que vem muito É... Tutorial rápido E com reaproveitamento De embalagens, tá? Então eu comprei de borboletas E de flores Comprei também Pra um tutorial É... Esse bloquinho De anotações Esse eu comprei Na Gaspar Presentes Esse foi de uma loja De R$1,00 A primeira Pra quem vem da praça Da igreja católica Descendo pro centro Direção lá É... Torra Torra E tal Tá bom? E aí lá Numa das lojas De R$1,00 Que foi essa daqui Que eu comprei Esse adesivo Por R$2,00 Eu comprei Esse achadinho Aqui, ó Esse conjuntinho Eu comprei Pra mim, Valério Dois garfos Duas facas Eu vou fazendo O conjunto aos poucos, ó Estilo mármore, ó Olha que lindo, gente R$2,75 Cada peça Deixa eu me aproximar Pra mostrar pra vocês Que maravilha, olha Muito lindo, né? Então foram esses Os... As comprinhas de reposição Da semana Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E eu encontro vocês No próximo vídeo Bye Não esqueçam de avaliar Clicando no like, hein? De se inscrever Se não for inscrito Clica no sininho Das notificações O meu beijo E agora sim Fui! E agora sim Tem.... Tchau 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 Tchau.